Boa tarde, já estamos no ar com as principais notícias do dia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou as farmácias de manipulação a prepararem e venderem álcool gel. Com essa medida, a Anvisa pretende ampliar o acesso da população a esses produtos, considerando o alto número de farmácias de manipulação em todo o Brasil. Essa autorização é temporária e faz parte das ações de proteção para o enfrentamento ao novo coronavírus. O assunto ainda é a Covid-19. Os povos indígenas também estão sendo monitorados pelo Ministério da Saúde. Confira agora a entrevista do repórter Glauco de Queiroz com o presidente da FUNAI. O Ministério da Saúde está monitorando os 34 distritos sanitários especiais indígenas no Brasil para evitar a proliferação do novo coronavírus. E a Fundação Nacional do Índio também está atenta sobre esse assunto. Vou conversar com o Marcelo Xavier, que é presidente da FUNAI. Marcelo, quais são as medidas, as principais ações da FUNAI para evitar a proliferação do coronavírus? Oi, Glauco. Historicamente, nós sabemos que, dentre as comunidades indígenas, há uma vulnerabilidade biológica maior à infecção por viroses. Nesse sentido, a FUNAI, junto às suas 225 coordenações técnicas locais, mais as 39 coordenações regionais, tem disseminado um material captado junto da SESAI para a conscientização e orientação das comunidades indígenas. Nesse material, há como fazer o diagnóstico, como monitorar, como orientar e aconselhar os indígenas. Agora, existem outras medidas também, né? Quer dizer, é interessante evitar que pessoas frequentem as aldeias, é por aí? Exatamente. Para evitar a disseminação do vírus, nós estamos conscientizando a comunidade que evite sair das aldeias, evite vir à Brasília, evite reuniões, aglomerações, evite trazer pessoas de fora para dentro das aldeias para visitar ou participar de festividades. A FUNAI, inclusive, está suspendendo as autorizações de ingresso em terras indígenas quando necessário, como medida de precaução. Agora, existem casos já confirmados entre a população indígena? Não há nenhum caso confirmado entre a população indígena, mas é muito importante que, aos primeiros sinais ou sintomas, tais como febre, tosse com ou sem catarro, fadiga, vômitos, diarreias, seja procurado o serviço de atendimento médico ou uma das unidades da FUNAI que poderá dar o devido encaminhamento. A gente fica por aqui. Essas e outras notícias você encontra também nas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!